Se eu pudesse dizer, na escalação de uma seleção brasileira, o presidente Lula conseguiu escolher a seleção de 70, que foi o ano que eu nasci. Sendo óbvio, o presidente Lula, o técnico e o Pelé dessa seleção. Meu Deus! Essas imagens, essas imagens aí, olha essas imagens, olha essas imagens aí. Malandro, muito malandro esse Lula. Malandro, malandro, malandro. Malandro esse Lula, malandro. Olha lá, olha o replay. Não foi pênalti o juiz. Marca pênalti na malandragem. Se for gol, vai ser gol roubado, hein? E Lula sai fingindo com a mão na orelha, mas é muito cara de pau. Da forma de ser do presidente Lula, muito sincero. Ai, Maria! Ele vai bater pena, quer ver? Vai ser ele que vai bater pena. Aos 13 minutos da estava pela... Ele está de volta. Partiu. Tá à esquerda, hein? Eu coloco o gol. Robado. Robado. Ele está no chão. Quem? 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 Ele Lula, o fingidor. Olha lá. Muita cara de pau fingindo aí que está contundido. É, parodianos. E sempre foi sincero e confiado. Da forma de ser do presidente Lula, muito sincero. Só o juiz vira as costas. Ele sai andando normal, mas é muita cara de pau. Se eu pudesse dizer, na escala, na escalação de uma seleção brasileira, o presidente Lula conseguiu escolher a seleção de 70. Olha a categoria do Andrade, olha a categoria do Andrade, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá. Calação de uma seleção brasileira, o presidente Lula conseguiu escolher a seleção de 70. A que ponto nós chegamos? Aqui é um vacalha-fão. Avançado presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ele não, por favor, ele não, sacou. Chora agora, chora agora. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo.